Muito bem, eu começo o Minuto Bom Dia de hoje ao lado aqui da professora Vanessa Carrion da Escola de Dança, Dançar e Sonhar aqui de Erechim que está promovendo hoje à noite um evento muito importante aqui para a nossa comunidade de Erechim em comemoração aos seus 10 anos de fundação. Vanessa, seja bem-vinda, muito boa tarde, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso Minuto Bom Dia, na TV Bom Dia. Eu queria que tu falasse um pouquinho então para a nossa comunidade o que é esse evento que está sendo promovido lá pela escola. A nossa escola esse ano está comemorando 10 anos e nós estamos fazendo algumas ações em homenagem então a essa data tão especial para nós. São várias ações, algumas são sorteios com os pais 10 anos e 10 prêmios no Facebook, temos o nosso espetáculo anual que será em outubro também a respeito dos 10 anos e agora em maio então nós demos um presente aos nossos clientes, aos pais, que é uma palestra formativa, motivacional com o programa Daniel Carnigan que irá trabalhar o equilíbrio na vida e no trabalho que é tão necessário hoje em dia. Bom, Vanessa, a escola completa 10 anos, essa comemoração, né? E para quem não conhece, eu queria que tu me contasse um pouquinho da história, como é que começou esse trabalho que você, uma das pioneiras, começou lá no bairro Atlântico, é isso? Isso, há 10 anos atrás nós iniciamos um projeto pioneiro, assim, embaixo da igreja, da antiga Capela Santa Luzia e nós iniciamos humildemente com 4 alunas, 6 alunas, no final do ano de 2007 nós tínhamos 24 alunas e em 2008 então a gente alugou uma garagem e iniciou a escola e depois disso nós tivemos a nossa sede no bairro Atlântico e em 2016 então nós abrimos também uma filial no centro. E hoje são quantos alunos no total? Aproximadamente 300 alunas. 300 alunas. Bom, e o espetáculo ali, que o espetáculo que vocês já vão, hoje também vai ser o lançamento do espetáculo anual da escola, né? Também estava me falando. E esse espetáculo vai trazer o que de novidade, vai apresentar o que para a comunidade aqui de Erechim? Então esse espetáculo, ele será a respeito dos 10 anos da escola ele irá trabalhar também toda a perspectiva do nosso desenvolvimento nesses 10 anos no nosso crescimento e todo o envolvimento que nós tivemos com inúmeras alunas que cresceram conosco temos alunas que começaram há 10 anos atrás e hoje são professoras e até sócias da empresa então isso é muito significativo para a gente então o espetáculo será recortes do tempo, mas quem for na palestra vai conferir. Ai, que legal. Bom, eu queria que tu falasse, agora eu vou aproveitar a tua venda aqui no programa a importância da dança, principalmente para os pais que estão nos assistindo de colocar o seu filho para dançar, de frequentar essa é uma escola como a Escola Dançar e Sonhar aqui que é uma escola que desenvolve, como você falou, jovens, crianças aí depois podem até assumir uma profissão, que agora são professoras lá da escola, né? Qual é a importância da dança na vida, por exemplo, de uma criança, de um jovem hoje em dia? A dança, ela vai muito além só de passos marcados, de coreografias, de técnica você trabalha com as crianças toda a questão do saber artístico, do contato com a arte, com a música e com o movimento e eu sempre digo que a dança trabalha uma região do cérebro que o português, a matemática não trabalham que é a sensibilidade, o sentir o corpo fluir no movimento e eu digo aos pais que isso é de suma importância, porque hoje em dia nós precisamos de seres mais sensíveis, né? Seres que percebam e que sejam pessoas melhores então eu acredito que o nosso trabalho com a dança trabalhamos a técnica, sim, trabalhamos toda a dinâmica corporal mas também trabalhamos todas essas questões de valores que é tão importante hoje em dia, né? E da onde que vem toda essa paixão pela dança que você passa para os teus alunos? Como é que a dança entrou na tua vida? É, eu danço desde pequena, não sou daqui, sou de Porto Alegre, né? E a dança, eu sempre falo, né? Que a dança que me escolheu porque eu acredito que eu não estaria aqui hoje se não fosse todo esse trabalho com a dança eu agradeço muito a minha mãe na época que sempre me incentivou muito hoje ela é falecida e que ela sempre incentivou e ela sempre fez com que, apesar das dificuldades, que a dança fizesse parte da minha vida então eu acredito que, assim como a dança me fez bem e fez eu ser a profissional que eu consegui me tornar e eu gostaria também que outras meninas pudessem também experimentar isso e essa semana até nós estávamos trabalhando lá na dançar e me veio uma sensação tão boa, assim, que como é bom você trabalhar com aquilo que você gosta então eu acredito que quem trabalha com a dança, com a arte é privilegiado e nós somos Com certeza! Bom, você que está chegando agora, eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia a Vanessa Carriou, que é professora e uma das fundadoras da escola Dançar e Sonhar aqui em Derechim que hoje à noite promove uma palestra muito importante em comemoração aos 10 anos e onde é que vai ser essa palestra? Qual é o endereço dela para quem está chegando agora? É no Centro Cultural 25 de Julho, será gratuita Então, quem tiver interesse, ainda temos disponíveis alguns convites podem entrar em contato, então, pela página da Dançar e Sonhar ou comigo e a gente reserva no local, ainda não restam muitos convites e vai ser a partir das 19h30 e tem duração média de 1h30 É uma palestra muito bacana para você e com a sua família, para você levar a sua esposa para falar um pouquinho mais, você vai conhecer uma história muito bacana lá dessa escola e também vai ter o lançamento novo Centro Cultural 25 de Julho, 19h, é isso? 19h30 Bom, e eu quero também ressaltar mais uma vez vamos falar da campanha de prêmios que vocês estão fazendo 10 prêmios Quem quer participar faz o que? 10 anos, 10 prêmios lá da escola Dançar e Sonhar, é isso? É uma promoção no Facebook então é específica para os clientes tem alguns requisitos tem que ter aluna matriculada na escola e tem que curtir a página tem que curtir o link lá do prêmio compartilhar e marcar duas pessoas então é uma coisa bem bacana os pais participam no mês de abril nós sorteamos uma cesta da Cacau Show foi um pai que ganhou inclusive o mês passado nós sorteamos um kit bailarina e este mês estamos sorteando também uma bolsa então da loja Arrasa então cada mês nós temos parceiros e também nós sorteamos um prêmio para quem estiver participando Olha aí então papai, você quer vai assim além de você ver lá a sua filha arrasando o seu filho dançando bem lá você também pode ganhar mais um prêmio dessa querida escola aqui de Erechim bom, e eu quero saber o seguinte o que eu quero escrever lá as minhas meninas eu quero escrever lá os rapazes o meu rapaz lá na escola qual é o endereço da escola e como é que eu faço? onde é que é? ou dá para ligar? o que é que eu faço? é, você pode entrar em contato nós temos uma escola no bairro atlântico na rua Miguel Moizinho ao lado da foto íris no bairro atlântico e temos aqui na Avenida Uruguai também uma outra sede que fica perto do Erechim Imóveis você pode entrar em contato via página do Facebook que nós agendamos um horário para sua filha fazer uma aula experimental e também diretamente comigo pode também entrar em contato via WhatsApp ou me ligar bem tranquilo então assim sempre a gente pede para o pai vir conhecer a escola tomar um chimarrão conosco claro e trazer a filha para uma ou duas aulas experimentais porque elas tem que gostar e a matrícula ocorre depois aí depois vem conversa e preenche a matrícula é sempre bom isso porque aí a criança vê lá a família vê se se sente bem vê como é que vai ser o atendimento vê como é que o seu filho vai ser bem tratado porque a criança vai ficar lá uma, duas, três horas não sei como é quando depende o curso lá que ela vai fazer e ela tem que ver lá que ela tem que se sentir bem né professora e essa é uma ideia muito bacana de vocês parabéns viu bom eu quero agradecer a sua vinda aqui mais uma vez você que está em casa você vai estar vendo a sua tela as informações para esta palestra que acontece no Centro Cultural 25 de Julho a partir das 19h30 em comemoração aos 10 anos da escola Dançar e Sonhar aqui de Erechim uma escola que tem um trabalho fantástico incrível a dança faz parte da nossa comunidade e ela tem que ser assim como a cultura tem que ser sempre celebrada professora é um prazer estar conversando com a senhora aqui e volte sempre aqui para estar nos contando sempre as novidades dessa escola nos falando sobre a importância desse trabalho aqui Erechim volte sempre muito obrigado viu muito obrigado eu agradeço e espero vocês todos na palestra hoje à noite muito bem eu também te espero lá vou estar lá viu bom a gente vai para um rápido intervalo eu volto daqui a pouquinho com mais notícias para você aqui no Minuto não sai daí não Música Música